Gol e Rock, atitude no seu ouvido O pessoal bravo aí com a gente, a gente repete né O pessoal tá bravo porque a gente não tem os direitos de transmissão Então a gente não pode transmitir o vídeo né Apenas trabalho de rádio Passe ali para Tamires Cortou bem agora a Mônica, deixando com a sua pivô Ela foi para o fundo das redes, é gol do Pinheiros Que abre dois de vantagem neste começo de segundo tempo Pinheiros 14, Concórdia 12 Já estamos com 2 minutos e 5 dessa etapa final E agora fez o Concórdia trabalhar a bola na sua quadra ofensiva Ali com as suas três armadoras Vai trocando passes ali na esquerda com a Thalita Thalita de novo com a Atahone Recebe a bola número 99, deixando na direita com a Daz E tem que sair da marcação da Dani Joy, acabou andando Dani Joy vai tentar cobrar rapidamente Buscando ali a Isa, mas deixou nas mãos da Sabrina Que recupera a bola Na verdade quem entrou ali foi a Suzana apenas para fazer esse desarme Ela chama ali a atenção das suas companheiras Que beleza Foi ligeiro agora A ponta A ponteira esquerda da equipe do Concórdia Que vai trabalhando a bola na quadra ofensiva com a Thalita Abrindo na esquerda com a Thalita Thalita de novo com a Thalita Vira na direita com a Daz Thalita tenta sair da marcação da Dani Joy Tentou o passe de costas, mas voltou para trás A Daz que recomeça com a Thalita Pede ali a ajuda da Sabrina, Sabrina tenta cortar para o meio Deixando com a Thalita, aperta na marcação Atamires, a arbitragem para Os jogadores do Pinheiros festejam ali a boa defesa Feita em cima da equipe adversária Jogo recomeçado, o Daz com a Thalita Tenta sair da marcação, jogou ali para a Isaura Defendeu a goleira Alice Mas a Isaura também acabou invadindo O Arthur ali acabou apontando Já estava dentro da área Agora vem a equipe do Pinheiros jogando com velocidade Dani Joy Foi para arremesso, defendeu a Luciane Acho que acabou se precipitando agora a Dani Joy Ela tem esse arremesso De mandar para o gol Parecendo que ela vai tentar o passe Mas foi em cima da arqueira adversária Após de bola para a equipe do Concórdia Que busca descontar a desvantagem O jogo foi equilibrado Durante o primeiro tempo Só que o Pinheiros conseguiu aquele gol No finalzinho, colocando um de vantagem Agora em segundo tempo, mais uma vez Tem dois de frente Trabalha a bola a equipe catarinense Com a Daz e Tawani Deixando com a Thalita Agora o Thalita vai para o lado esquerdo A Thalita vai para o meio Recebe a bola a Thalani Tenta sair da marcação Jogou com a Isaura Mas a arbitragem parou E deu infração Cobre rapidamente pela equipe do Pinheiros Dani Joy Deixando com a Mônica na esquerda Acaba correndo a número 13 Foi para arremesso A bola bate na trave Belo arremesso agora da Mônica Quando todo mundo esperava que ela mandasse Na direita para a Maiara Ela foi com arremesso Essa bola bateu na trave Pegando no contrapé a Luciane Mas na sequência a arbitragem parou E deu infração a favor Das donas da casa Que trabalham ainda mais uma vez Com a Maiara Dani Joy Abrindo com a Mônica Tenta sair da marcação Da Daz e não conseguiu Então vai rodando agora De novo a equipe do Pinheiros Com a Maiara Com a Isa A Isa cortou para o meio Dani Joy De novo a Mônica Foi para arremesso Bom arremesso Pegando no contrapé da goleira É gol do Pinheiros Que abre 3 de vantagem A maior diferença da partida Até o momento Pinheiros 15 Concórdia 12 Aqui no ginásio Henrique Vila Boim Lembrando que o Concórdia Venceu a primeira partida Da Liga Nacional De virada Vamos ver se hoje Consegue repetir a fórmula Para alcançar a sua segunda vitória Na competição Vai trocando passos ali As suas três armadoras Com a Daz Agora cortou para o meio A Agra Deixando com a Thalita Arremesso de fora Por cima do gol Foi uma pancada Bateu na parede aqui atrás Depois voltou ali No travessão Deu para escutar aqui O barulho Agora fez a equipe do Pinheiros Com a Dani Joy Refugou o arremesso Mandou para a Maiara Que desacelera E vai trabalhar De novo a posse de bola Vamos apenas aguardar aqui O final da jogada Para rodarmos o marcador Na Gol em Rock Web Rádio Vai de novo a equipe do Pinheiros Dani Joy Abrindo na esquerda Com a Mônica De novo Dani Joy Agora quem recebe a bola É a Maiara Passe para a Mônica Mais uma vez Vai gastando tempo A equipe do Pinheiros Maiara centralizada Mandando com a Mônica Foi para o arremesso de fora Defendeu a Luciane Mas a bola voltou ainda Com a Tamires Foi para o arremesso É gol do Pinheiros A equipe abre 4 de vantagem Mas vamos rodar o marcador Aqui na Gol em Rock Web Rádio 6 minutos 30 segundos Etapa final Pinheiros 16 13 para o Concórdia Voltamos bem do momento Do gol Da Sabrina A equipe descontando A maior vantagem do Pinheiros Na partida Tinha sido os 4 gols Agora volta para 3 Mas lembrando que o segundo tempo Começou com apenas um gol É a primeira vez que o Concórdia Consegue balançar as sedes Adversárias Aqui no ginásio Henrique Labaim Na segunda etapa Vai trocando passe A equipe do Pinheiros Mônica com a Dani Joia Vira na direita com a Maiara Acabou cortando para o centro Foi para o arremesso Boa defesa A goleira Luciane Agora a chance do Concórdia Voltar a ficar 2 Atrás do marcador Vai trabalhar na bola Ali com a Tawane Abrindo na direita com a Daise A Daise cortou para o meio Foi para o arremesso Em cima da Dani Joia Mas a arbitragem Parou e marcou falta Falta a favor da equipe Visitante Ser cobrada ali pela Sabrina Deixando de novo com a Tawane Na armação de jogada Abrindo na direita com a Daise Daise de novo com a Tawane Mandando para a Thalita Talita com a Tawane De novo na direita Com a Daise Tawane Daise de novo recebe a bola A Tawane tentando o passe Para a Thalita A bola foi nas costas A sua companheira Mas a arbitragem parou E marcou falta Falta a favor do time Catarinense Sete minutos e meio Atrapalha a bola A equipe que vai perdendo Por três gols Neste instante Acabou recebendo a Tawane Para o arremesso Da Daise É gol do Concórdia A equipe volta a ficar Dois atrás do marcador Pinheiros Dezesseis Quatorze para o Concórdia Agora a vez A equipe do Pinheiros Já tem ali Marcação individual Em cima da Dani Joia A bola foi para Pivô Para a Tamires Acabou tentando girar Em cima Da Suzana Não conseguiu Acabou levando falta Falta a favor Do time do Pinheiros Então a Suzana sempre volta Para fazer a defesa Reforçando Ali A equipe catarinense Vai de novo Pinheiros com a Mayara Acabou cortando para o meio Foi para o arremesso Bateu no travessão Vamos ver quem vai pegar a bola Se esforça a Mônica E de novo Posta de bola Para a equipe do Pinheiros Oito minutos e meio Pinheiros dois de vantagem Dezesseis a catorze Aqui no ginásio Henrique Laboen Trabalha de novo A equipe da casa A bola com a Mônica Mandando para a Dani Joia Abrindo na direita com a Mayara Mayara de novo com a Dani Joia Acabou saindo ali a Tamires Mandando para a Mayara Com a Mônica Tentou passar pela marcação Da Tawani Foi empurrada para trás Posta de bola mais uma vez Para a equipe do Pinheiros Pelo menos vai gastando tempo Neste instante Bola para a Nicole Na direita Para a Dani Joia Abrindo com a Mônica Tentando sair da marcação Da Daise Acabou caindo A arbitragem parou E deu infração para a equipe Concordia pode voltar a ficar Um gol atrás do marcador Mas acabou desacelerando A Tawani Limpou o rosto E foi trocar passes ali Com a Daise Nove minutos e vinte Pinheiros dezesseis Concordia Quatorze Vai trabalhando lentamente agora A equipe Visitante Passa para a Sabrina Na ponta Só porque eu falei Gol do Concordia Bela jogada Bela jogada da Daise Deixando a sua companheira Livre Para o arremesso E o Concordia Esquece tudo Aquela diferença de quatro gols Não existe mais Não existe Não existe um gol De vantagem ainda Para as zonas da casa Pinheiros dezesseis Quinze para o Concordia Vamos chegando perto Dos dez minutos Dessa etapa final Trabalha a bola A equipe do Pinheiros Com a Mayara centralizada Mandando para a Mônica Mônica de novo Com a Mayara Esse movimento ali A Tamir Eles não recebem a bola Quem recebeu a Mônica E de novo É gol do Pinheiros Outra vez Que tem um arremesso A bola desvia Ali no meio do caminho Acaba tirando A goleira Luciane Da jogada Pinheiros dezessete Concordia quinze Vamos esperar Essa rodada aqui Para girar o marcador Na Green Rock Recebendo a bola A Taone Mas acabou andando Dani Joia Foi cobrar rapidamente Não conseguiu Então cobra curto Ali com a goleira Alice Agora acabou forçando Ali não entendi A jogada da Mônica Acabou forçando Mandando em cima Da goleira Luciane Vamos rodar o marcador 10 minutos 55 segundos Etapa final Pinheiros dezessete Concordia quinze Nessa partida válida Pela liga nacional De handball feminino Que você acompanha Aqui na Gol Em Rock Você vai acompanhar Tanto a feminina Quanto a masculina E agir assim No super paulistão Será assim Até o final Da temporada Trabalha a bola Trabalha a bola A bola da equipe do Pinheiros Contando em Jó Recebendo a Mayara Tem liberdade Tem liberdade Talita Acabou se movimentando A Sabrina Foi para o centro Recebendo a bola O Zadai saiu da marcação Remessou e gol Gol do Concorde De quebra Ela conseguiu Tirar por dois minutos A Tamires Estamos com o 56 Agora a Tamires Volta com 13 e 56 E a chance Não O gol não foi válido Não foi válido Apesar de todo esforço Da Daz O gol não foi válido Então vai trabalhar De novo a posse de bola A equipe catarinense Segue três atrás Do marcador Daz E com a Tawani Deixando com a Thalita Thalita abrindo Com a Sabrina na esquerda Mas o passo foi muito alto Ela saiu da marcação Deixou com a Isadora A Isadora estava sendo puxada Ali pela Isa Posse de bola Para a equipe do Concorde Pelo lado esquerdo Da quadra O técnico Alex April Ali fez um sinal de positivo Para a sua ponteira Aprovando a jogada dela Vai de novo A equipe do Concorde A Tawani Com a Daz Um brindo na esquerda Agora com a Thalita E mesmo de fora Defendeu a goleira Alice E posse de bola Para a equipe do Pinheiros Que agora vai tranquilamente Para a quadra de ataque Porque vence por 3 a 0 E tem uma jogadora A menos em A menos em Que beleza, hein Só me impidenciando Agora para esse jogo Que beleza E o Pinheiros vai trabalhar Com 6 atletas No ataque Com a entrada Da Mayara Mayara que tinha saído Para a defesa Ela volta agora Substituindo a goleira Alice Vai trocando o passo A equipe do Pinheiros Com a Dani Joia Mônica de novo Dani Joia Se movimenta A Carol A Carol Deixa com a Mônica De novo com a Mayara Abrindo na direita Com a Dani Joia Agora quem sai da posição É a Isa Tenta partir para o meio Para a Mayara Arrebessou para fora A ideia dela foi boa Só que acabou subindo bastante Ela é pegar no contra pé A goleira Luciane Lá vem de novo A equipe do Concórdia Para tentar descontar Do marcador Pinheiros 18 Concórdia 15 Já estamos com 13 minutos e meio Dessa etapa final Vai passando o tempo Pinheiros vai conquistando Uma importante vitória Nesse jogo equilibrado Tawani recebeu a bola de costas Da marcação Acabou caindo Na verdade quem acabou caindo Foi a sua marcadora A Júlia Posse de bola para a equipe Do Concórdia Já cobrada ali Recebe a bola da Tawani Nadaise com a Thalita De novo com a Tawani Abrindo Nadaise Não entendia agora o passe Para a Agda Foi muito mal Deixando nas mãos a Mônica E o Pinheiros de novo Vai trabalhar na boa No ataque Pinheiros tem 3 de vantagem Ia ter alteração Com a Entrada da Mayara No lugar da Alice Mas o técnico Alex Aprilia Acabou segurando Deixando a sua goleira Em quadra Até porque já acabou Os 2 minutos Está de volta em quadra Agora que está jogando Ali a Nicole Substituindo a Tamires Porque a Carol Ele é pivou de momento Vai trabalhando a bola Aqui para o Pinheiros Com a Mayara Deixando de costas Para a Mônica Foi para o arremesso Defendeu de novo Luciana Alvator Com a Isa Luciane de novo Finalmente conseguiu parar a Isa Como já repetimos Informação do começo Da transmissão A Isa é uma das artilheiras Do campeonato paulista Ela recebeu Duas bolas seguidas Fez 2 gols Também tem outros 2 gols Em tiros de 7 metros E agora é tiro de 7 metros Para a equipe catarinense A Dani Joy ali Se desculpa Ela acabou puxando A número 3 A Isaura Agora alteração Na equipe do Pinheiros Quem entra é a Tati Para fazer a defesa Quem vai para o arremesso É a Agda Já foi autorizado pela arbitragem Vai para o arremesso Gol do Concórdia Não funcionou ali A troca de goleiras Pinheiros 18 Concórdia 16 Aqui no ginásio Henrique Loboen Já passamos Na metade Deste segundo tempo A defesa chegou a ficar em 4 Agora fica entre 3 e 2 Vamos ver como o Pinheiros Trabalha Neste seu ataque Ali com a Mayara Abrindo na esquerda Com a Mônica Mônica de novo com a Mayara Manda para a Nicole Agora descansa um pouco Ali a Dani Joy Escuta ali as orientações Do técnico Alex Aprilia Enquanto o Espírito Vai trocando passes No campo de ataque Com a Isa Mandando para a Mônica Centralizada Acabou refugando Não achou espaço Acabou andando E a chance do Concórdia Encostar no marcador Acabou se precipitando Porque a sua companhia Estava sozinha Ali do lado direito Ela tentou passe Para trás Buscando a Tamires Enquanto a Isa Se recebesse E ia direto Para o gol O adversário Vai ser trabalhar A bola A equipe do Concórdia Recebendo Ali a Thalita Centralizada Com a Tauane Na esquerda Os vós trocam de posições Neste instante da partida Mandando para a Tauane Com a Thalita O passe ali para a Isaura Vai para o arremesso Ela acabou invadindo Também fez o arremesso Que meu Deus do céu Posse de bola Para o Pinheiros 16 minutos 20 segundos Da etapa final Pinheiros 18 Concórdia 16 A gente tem algumas transmissões Que o pessoal é mais tímido Como vocês estão hoje Mas podem mandar recados Aqui para Para a Gole Rock Use a hashtag Lá no Twitter Gole Rock Tudo junto Ficaria Gole Rock Ou então Mande mensagem direto Para a gente Twitter, Facebook Ou Instagram Trabalha a bola Equipe do Pinheiros Com a Mônica Recebendo da Tamir De novo com a sua pivô No momento que ela foi Para o arremesso Acabou sendo puxada Pela Daise É posse de bola Para a equipe da casa Vai trocando passos A Mayara partiu Tentou de novo Com a Tamir Foi puxada agora Pela Suzana Que festeja bastante E o Pinheiros vai sem pressa Agora Vai passando tempo 17 minutos Pinheiros tem 2 de vantagem Mayara Deixando com a Tamir Acabou saindo a posição de pivô Trabalhando com a Mônica Foi para o arremesso Bloqueou muito bem a Taune E ainda a posse de bola É da equipe da casa É cobrada ali pela Júlia Deixando com a Mônica Pinheiros vai gastando tempo Neste instante da partida Nicole deixando com a Mônica Mais uma vez Nicole agora centralizada Mandando para a Mayara Arbitragem da passivo O passe da Mayara Foi muito ruim Já este contra-ataque da equipe E o Concordia Quase se complicou A Sabrina A bola ficou com a Rizaura Só que a Rizaura Não tem a velocidade certa Para sair em velocidade Com isso dá tempo Do Pinheiros Trocar ali as suas peças Para fazer a defesa E o Concordia vai lentamente Agora sim O Concordia está na quadra ofensiva Tocando o passo com a Talita Bindo na direita com a Daise De novo com a Talita Manda na esquerda Com a Tawani Tawani de novo com a Talita Recebe de novo a bola A Daise Agora sim começa a avançar um pouco O equipe do Concordia Arremesso da Talita Defesa da goleira Alice A bola voltou com a Carol Deixando com a Dani Joia Deixando com o contra-ataque Mas ela mandou atrás para a Mônica Acabou rodando Acabou se precipitando Agora a Dani Joia Posse de bola Para a equipe Catarinense Tentou sair em velocidade Não conseguiu O jogo está paralisado Exatamente Pedido de tempo Do técnico Alexandre Trevisan Então vamos passar um recadinho Aqui para vocês Já pensou a sua marca Aparecendo neste instante Na programação da rádio Atingindo uma audiência De milhares de pessoas Diariamente Seja um parceiro comercial Da Goin Rock E anuncie a sua marca O seu produto E o seu trabalho Aqui na nossa programação Esteja ao lado Da Goin Rock Na missão de apoiar O esporte brasileiro Para saber mais Entre em contato Através do e-mail Comercial Arroba GoeRock 21 horas 34 minutos Horário de Brasília Aqui na fria Cidade de São Paulo As nossas equipes Vão voltando para a quadra O Pinheiros tem Provisoriamente a vantagem 18 a 16 E a posse de bola É da equipe Visitante Trabalhando ali Na quadra ofensiva A Agda com a Dice Agora com a Thalita Abrindo na esquerda Com a Taoni Taoni trabalhando Com a Sabrina Não houve alterações Na equipe do Concórdia Também Tampouco Na equipe Pinheirense Após esse pedido De tempo Do técnico Alexandre Trevisan Vai rodando a bola A equipe Do Concórdia Com a Dice Tenta mandar para a Thalita Mas de novo A Thalita recebendo Marcação individual Quem recebeu a bola Foi a Taoni Acabou andando E a posse de bola Para a equipe do Perse Tenta sair em velocidade Com a Mayara Deixando com a Dani Joia Pinheiros Desacelerou agora A Mayara Tenta sair Entrando a marcação dupla E deixou a bola escapar Mas a arbitragem ajudou E marcou falta Falta a favor Da equipe do Pinheiros Ela hesitou na verdade Entre arremessar E deixar com a Tamires Ali a Tamires estava marcada Não fez nenhuma coisa Nem outra Mas foi ajudada ali Pela defesa A adversária Vai trabalhando de novo Após de bola A equipe do Pinheiros Com a Mayara Abrindo na direita Com a Nicole Nicole de novo Com a Mayara Roda na esquerda Com a Dani Joia Mayara recebe a bola Pode tentar ir para o arremesso Mandando para a Dani Joia Com liberdade Mas a Dani Joia Acabou arremessando Em cima da goleira Luciane Arbitragem Parou e marcou Falta Tiro de 7 metros Para a equipe do Pinheiros Nada de 2 minutos Para ninguém Por enquanto Quem vai fazer a cobrança É o número 7 A Isa Já recebeu a bola Pode ampliar Para a equipe Da casa 18 a 16 Correu arremessou Em cima da goleira Pegou rebote Gol do Pinheiros Gol da Isa Segunda vez Que a Luciane Consegue Parar A ponta A ponteira Da equipe do Pinheiros Mais um rebote Não teve jeito Pinheiros 19 16 para o Concórdia Vai trabalhando a bola Na quadro ofensiva Agora tem alteração A volta Da número 18 A Thaís Na armação de jogada Abrindo na esquerda Com a Thalita A Thalita de novo Com a Thaís Acabava rodando A Sabina Vai de novo para o centro Com a Isaura Indo parar na ponta esquerda Daise com a Thaís Não consegue Sair da marcação Para o arremesso Foi muito bem A Thaís É gol do Concórdia Pinheiros 19 Concórdia 17 Aqui no ginásio Henrique Vila Boim Nessa partida válida Pela Liga Nacional De Handball Feminino Handball que você acompanha Toda a temporada Aqui na nossa Programação Caiu dando a bola A equipe do Pinheiros Com a Dani Joia Andando com a Mayara Com a Nicole De novo Mayara Na esquerda com a Dani Joia Está muito bem marcada A Thamires Os primeiros não conseguem Caixar ali no pivô Mas deixou Liberdade para a Mayara Que acabou errando Arremesso Conta a defesa Se preocupou ali Com a pivô Adversária A Mayara Teve tapete vermelho Mas acabou Forçando bastante No arremesso Então vamos rodar O marcador Aqui na Goin Rock 21 minutos 15 segundos 15 segundos 15 segundos Etapa final Campo completo A equipe do Concórdia Com a Daz E foi puxada Pela Tamires Então agora sim 21 minutos 20 segundos Da etapa final Pinheiros 19 Concórdia 17 Essa partida Válida pela Liga Nacional De Handball Feminino Já estamos Nos 8 minutos E meio final Agora é o Concórdia Tá mantendo o jogo Equilibrado Mas precisa Dar aquele Algo a mais Isaura Defendeu A goleira Alice De novo Quase que a Isaura Cala aqui O narrador E na sequência Dani Joy Tentava sair em velocidade Foi puxada Pela Sabrina Que vai ficar 2 minutos fora Vai voltar com 23 minutos E 44 segundos É a chance do Pinheiros Abrir uma diferença Ainda maior Nesses minutos Os finais de jogo Aqui no ginásio Henrique Vila Boim Passe para Tamires Foi para arremesso Arbitragem parou E deu tiro De 7 metros Para o Pinheiros Foi puxada ali Parece que pela Suzana Lá vai de novo A Isa Pega a bola Pode fazer O seu sexto gol Na noite dessa quinta-feira Lá vai para arremesso Gol do Pinheiros O Pinheiros tem 3 de vantagem Pinheiros 20 Concórdia 17 Então vamos repassar Para vocês A agenda do Pinheiros No próximo sábado Visita a Unipe São Bernardo No seu segundo jogo Da Liga Nacional Depois tem dois jogos Pelo Super Paulistão No dia 30 Recebe o São José Aqui no ginásio Henrique Vila Boim Depois fecha a primeira fase Classificatória Contra o próprio Unipe São Bernardo No dia 7 de setembro No jogo que Muito provavelmente Será o confronto direto Para definir O primeiro colocado Da fase de classificação Na verdade no dia 2 Porque no dia 7 A equipe viaja Para enfrentar o Maringá Fora de casa A equipe do Pinheiros Gol da Júlia Gol do Pinheiros Coloca 4 De vantagem Neste momento do jogo E agora vai ser difícil Para o Concórdia Pinheiros 21 Concórdia 17 Estava passando aqui A agenda do Pinheiros Então fechando Dia 7 Pinheiros e Maringá E dia 9 Pinheiros e Cascavel Dois jogos No interior Paranaense Já a equipe de Concórdia Volta para casa Na Liga Nacional Enfrenta no dia 31 Funguaru Guarulhos E no dia 9 De setembro Recebe o Unipe São Bernardo De quando passa A equipe do Concórdia Acabou saindo a marcação A Dice mais recou Para trás Echando com a Thaís Thaís de novo com a Dice Abrindo com a Agda Agda cortou para o meio Foi para o arremesso Boa defesa Dani Joia E a torcida Está participando aqui Aplaudindo A boa jogada Da armadora Da equipe pinheirense Trabalha de novo A equipe do Concórdia Com a Dice Com a Thaís De fora Que arremesso É gol do Concórdia Acertou o ângulo Ali da goleira Alice Que dessa vez Não pôde fazer nada Pinheiros 21 Concórdia 18 Ainda dá Ou será que não Como diria outro O jogo só acaba Quando termina Então vamos aguardar Estes 5 minutos E 40 segundos Finais Mas agora Quem tem a pós de bola A equipe do Pinheiros O Maiara Abrindo com a Nicole Nicole de novo com a Maiara Virou para a Dani Joia A Maiara agora centralizada Mas centralizada Neste segundo tempo De novo recebe a número 22 Trabalhando com a Dani Joia Cortando para o meio Foi para o arremesso A bola foi para fora É a chance de novo Do Concórdia Encostar o marcador Pode cair para dois A vantagem Pinheirense Sai jogando ali A Luciane Deixando com a Daise Mandando para a Thaís Agora são as três Amadoras Daise, a Thaís E a Thaís E a Thaís De novo recebe a bola A Thaís Com a Thaís Mandando com a Daise De novo Thaís Mandando para a Thaís Thaís de novo Vai tentar jogar ali No pivô com a Sabrina Sete metros Para o Concórdia Foi puxada ali Pela Júlia De novo essa jogada Com a Sabrina ali Caindo para o meio E a Isaura Abrindo pela esquerda Dessa vez Acabou recebendo a bola A Sabrina Foi para o arremesso Foi puxada Cheiro de sete metros Vai arremessar a Agda Defendeu a goleira Alice Para ser Aplaudida aqui Pelo público presente No ginásio Henrique Vila Boim Vamos rodar o marcador Na Goin Rock Pela última vez da partida 25 minutos 49 segundos Etapa final Pinheiros 21 Concórdia 18 Essa partida válida Pela fase de classificação Da Liga Nacional Firmina de Handball Remessou da Nicole Deu defesa à goleira Luciane Que não conseguiu sair Em velocidade E amanhã E amanhã teremos vôlei feminina Aqui na Goin Rock A partir das sete e meia da noite E no Debarueri E vôlei Nestlé direto Do ginásio José Correia Em Barueri Trabalha a bola Equipe do Concórdia Salve a Taís da marcação Remessou muito Por cima do gol Mas foi puxada Paulista Poli E o líder Jacareí Na quinta-feira da semana que vem Teremos mais handball O jogo não está definido Não pode ser tanto Super Paulistão Quanto a Liga Nacional Feminina Trabalha a bola Equipe do Pinheiros Daí mesmo a Mônica Defendeu o Luciane Já estamos nos três minutos finais Vitória parcial do Pinheiros 21 a 18 Agora o Concórdia tem que ser mais veloz Para descer a jogada Saís Deixando com a Isaura Gol do Concórdia Entenderam aqui a minha solicitação Bola rápida Isaura recebendo ali da Taís Pinheiros 21 Concórdia 19 Agora o Pinheiros vai entrar direto No passivo Já tivemos poucas vezes O juiz mandando as equipes Entrarem no passivo Na noite dessa quinta-feira Vamos ver agora Como o Pinheiros Vai desenrolar o seu jogo Até o final Esses dois minutos e vinte Que restam para o final da partida Vai rodando a bola com a Nicole Maiara vai abrir na esquerda Com a Dani Joia Não, voltou com a Nicole Foi para a remeço Gol do Pinheiros Pinheiros de novo Com três de vantagem Pinheiros está mais perto da vitória Foi para a remeço Olha a Sabrina Estava fora do gol Goleira Alice A arbitragem não validou o lance Porque Os jogadores do Pinheiros Estavam fazendo alteração Parece que vai ter dois minutos Não, não Nada de dois minutos Alice acabou se Enganchando ali com a rede Ao tentar Salvar a bola Restando dois minutos Para o final da partida Vai trocando passos Equipe do Concordia Com a Thaís Manda na esquerda Com a Sabrina Sabrina enfrenta Marcação dupla Volta com a Thaís Sendo puxada ali Pela Dani Joia Volta de novo com a Sabrina Sabrina com a Daz Inverte agora para a Agda Agda de novo com a Daz Equipe do Pinheiros Força a marcação Tentava roubar a bola Ali a Thaís Mas a arbitragem deu falta Da número 11 do Pinheiros Em cima da Thaís Vai passando o tempo Jogo iniciado Thaís com a Daz Abrindo na direita Com a Agda 28 minutos 30 segundos 3 é a vantagem do Pinheiros Thaís tentou abrir Roubada de bola Da Thaís Mas a arbitragem parou E deu falta Falta ali da Carol Puxando a Thaís Vai passando o tempo 28 minutos 40 segundos 22 Pinheiros 19 Concordia Mas agora Concordia Vai lentamente Perdeu 10 segundos Só nessa brincadeira Agora sim Jogo reiniciado Com a Thaís A Thaís foi para o arremesso A bola Bateu na trave E terá tiro de 7 metros Sendo puxada ali Parece que Pela Thaís Vinha fazer a cobrança própria A Thaís já foi autorizada Pela arbitragem Já estamos no minuto final Vai para o arremesso Na trave A bola bate na trave Agora sim dá para afirmar O Pinheiros Vai vencer O seu primeiro jogo Nessa sua caminhada Rumo ao bicampeonato Da Liga Nacional de Handball Restando 42 segundos Pinheiros 22 Concordia 19 Vai trocando Passa a equipe da casa Maiara com a Nicole Deixando ali com a Isa Mas o passo foi muito forte Ainda restam 30 segundos Vamos ver se o Concordia Consegue fazer pelo menos Mais um golzinho Para descontar Equipe que foi brava Mas acabou perdendo Por 3 gols Recebindo a bola a Thalita Com a Thaís Não conseguiu jogar ali no meio Para a Sabrina Agora sim para a número 6 Arbitragem parou E deu falta de ataque Vai acabar o jogo Vitória do Pinheiros 22 a 19 Mas a equipe ainda vai em busca Do último gol Nicole Deixando com a Doni Joy Arremesso Acabou batendo para o meio É gol Deu tempo É gol do Pinheiros Que vence a partida Na sua estreia Pela Liga Nacional de Handball Pinheiros 23 19 Para o Concordia Um belo jogo de Handball Na noite desta quinta-feira Vamos fazer o seguinte Então pessoal Vamos sair O ruim é que não tem a entrega Na Liga Nacional Da melhor jogadora da partida Vamos sentar e pegar aqui Alguma atleta Ali na saída Até a nossa Pelo menos vamos demorar um minuto Então você aguarda Aí já já voltamos Gol em Rock Atitude no seu ouvido O que é 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 Tchau, tchau. 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 Cascavel pela Liga Nacional Feminina de Handball, mas isso você Vai saber na nossa Programação, muito provavelmente na segunda Ou terça-feira já esteja definido Qual jogo vamos fazer Então é isso pessoal, muito obrigado Realmente, meu nome é Rodrigo Tonhato E também o nome da Go & Rock Pela companhia que vocês nos fizeram Na noite desta quinta-feira E agora você fica com a nossa programação Musical Go & Rock Atitude no seu ouvido